Vou apagar a Figueira e depois ter que voltar de novo. Daí tem um subidão também para pegar. Já cheguei aqui. Por causa dos guerreiros. Mas nem sinal dos dois. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Olha, tem a trilha para cá. Que loucura, tio. A última vez que eu vim aqui eu não tinha câmera ainda. Estou aqui no seu lado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, tem uma pelada aí. Já dá um grito aí para a pessoa se ligar. O que é isso? 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 Sim, sim, sim. Vamos lá. Ai, que geladinho. Uma delícia, cara. Ó, quer dar um ventinho aqui. Caralho. Vamos para a cachoeira agora. Vamos fazer a subida de novo. Isso! Vamos lá. 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 Cheguei! Olha, que legal vista! Olha, que legal vista! Que legal vista! Que legal vista! Que legal vista! Que legal vista!